Professor, assim, tem aquela frase do Reagan, né, que ele fala... Olha o Reagan. Olha o Zé Fraga. Olha o Zé Fraga. Olha o Zé Fraga. O Zé Reguinho. O Zé Reguinho não tem, só tem frase. Só o Reagan, só o Reagan. É robusto a ser referências históricas. Vai lá, Marinho. Você tinha cultura, meu compadre. Ele fazia referências históricas dele. A nossa liberdade sempre estará a uma geração de ser extinta, então... E o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu fiz a pesquisa rápido aqui e já dá pra ver que grandes empresas, fundações, ONGs e sociedades anônimas já adotam a linguagem neutra em seu cotidiano formal. Aí eu até começo citando a Forbes, pelo visto, pelo menos é a lista que tá dizendo aqui. Apple, Leves, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Twitter, IBM, ThoughtWorks e Air Canada, que inclusive se refere aos passageiros já sem usar senhor ou senhora. Senhores. E aí, pô, mas eu sinto que, pô, geralmente a gente toma essa porrada de cima pra baixo meio de forma imperceptível. Você sente que, pelo menos no Canadá, já tá codificado em lei. Você sente que isso já tem projetos de lei em curso no Brasil pra tentar forçar essa situação no nosso cotidiano? Olha, do mesmo lado, se por um lado há projetos de lei a favor desse dialeto, há também projetos de lei contra. O meu nome, por exemplo, está em dois projetos de lei, um federal e outro estadual, das deputadas Carolina de Torre e da deputada Ana Campagnolo. Torre. Por meio do qual nós estamos tentando proibir a utilização desse dialeto nas salas de aula, que é o que ocorreu na França. Na França não se pode usar esse dialeto nem nos colégios, tampouco nas universidades. Em documentos. Em documentos também não pode. É, agora, pra quem ainda não conhece, não sabe o que é, eu acho que vale a pena aqui, né, a professora, com todo o furor pedagógico dela, explicar. Por que que não faz sentido falar todes, todes e tal? Faz, professora. É legal. Faz, é gostoso. É muito gostoso. É gostoso pra sacanear. É gostoso pra decochar. Deixa a turma. Pô, vocês gostam. Eles que usam pra eles. Eu preciso defender a minha língua portuguesa, gente. Eu sou professora de português, isso pra mim é um assassinato. Veja só, no latim nós tínhamos o gênero neutro, né, que era aquela terminação em U. E aí, na passagem do latim para o português, o que houve? O que era neutro virou masculino. E o masculino passou a compreender, né, o gênero neutro. Então, quando eu digo boa noite a todos, eu já estou falando boa noite a todos e a todas, o que torna falar todos e todas uma senhora redundância. Sim, senhora. E no que diz respeito ao dialeto não binário em si, colocar a terminação com a letra E em uma coisa, pretendendo ali uma neutralização de gênero, é uma grande bobagem. Por quê? Se você pegar a palavra pente, pente termina com a letra E, é masculino, e daí? Aí agora vai ser alune. Não faz o menor sentido. Alune, isso. É arbitrário. Mas calma, todos e todes? Todes? Todes, todes, todes. A chocolatada? Todes. Olha que lindo. É completamente arbitrário. O milho sabe. Obrigado a todes que vieram. Não é obrigada. Estão atrapassados. Obrigada. 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 Obrigada pela audiência. Obrigada. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu gosto de moda. Não está bem. Ó, você vê aqui. O que foi? O que você está? O que é isso? Está relixando. Está falando mal. Esse aí está com o Regan lá, porra. A frase do Regan. Ó. Boa companhia. Olha que lindo isso aqui, ó. Olha o Regan. Que é a novidade. Isso é novidade. Bombando. Vocês são tudo antigos. É homem e mulher. Por que homem e mulher? É homem e mulher. Vermelho. É rosa e azul. Tem transgênero feminino, transgênero masculino, transgênero homem, transgênero pessoa, transgênero mulher, transgênero masculino, transexual, transexual feminino, transexual masculino, transexual homem, transexual pessoa. Aí tem. Explica a diferença. Tem neutro, tem neutro, neutro não binário, não gênero, tem poligênero, tem terceiro gênero, tem trans, tem trans homem, trans pessoa, trans mulher e transfeminino. E transcontinental. E tem andrógeno. Cala sua boca aí, ô. O que é isso? Tô dando aqui um negócio agora, mudou, cara. Mudou, você precisa aprender. Vou aprender. Você precisa estar no mundo, pô. Você tá vivendo a época do ratinho. Tá imitando o ratinho. Tem andrógeno, tem bigênero, tem cisgênero homem, cisgênero mulher, demiboy. Demiboy. Demi masculino, desculpa, mas você sabe isso. E por aí vai. Mas o que que isso... É moda, aprenda, é moda. O que que isso tem a ver com a língua portuguesa? As pessoas podem ser o que elas quiserem. Olha, a minha bandeira não é contra o não binário, muito pelo contrário. Só que a vontade de uma ínfima minoria não pode prevalecer sobre uma língua, que é o patrimônio nacional, gente. Nós estamos falando aqui de uma história, eu fico exaltada.